Aqui ó, colega, só eu e você, ó, mais ninguém, fala pra mim, ó, cê tá focado no quê, hein? Ontem a gente comentou Lucas capítulo 5, versículos 18 ao 26, conta a história de um paralítico Que foi levado por quatro amigos até Jesus, chegaram lá, encontraram a casa cheia, não satisfeitos, subiram no telhado Abriram um buraco no teto e desceram o cara suspenso até a frente de Jesus Se você não viu isso aí, vai lá e dá uma olhada, foi ontem isso aí, tá? Daí hoje eu quero ver mais três coisas aqui dessa mesma passagem Primeiro que é interessante perceber o foco do cara, onde que o cara tava focado? Na benção, naquilo que ele queria receber de Deus, aquilo que ele queria receber de Jesus Qual foi o motivo que fez os caras descerem o coleguinha até o meio ali onde tava Jesus? Era o fato de que eles acreditavam que Jesus podia curar o corpo físico dele Agora, olha que interessante isso no versículo 20 Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem Amigo, os seus pecados estão perdoados Quer dizer, enquanto você vê que os caras estavam com foco em um lugar que a benção Aquela benção que todo mundo quer, que eu quero, que você quer Todo mundo tem uma benção, todo mundo tá com um olho às vezes numa benção E às vezes a gente olha pra Jesus justamente pensando nisso Naquela benção que a gente quer Agora, veja que legal Enquanto os caras estavam com o olho nesse lugar Jesus ao ver a fé dele A primeira coisa que Jesus diz é o quê? Perdoados estão os seus pecados Ora, mas o que o cara precisava era outra coisa Era uma cura pro corpo Beleza! Mas Jesus enxerga uma outra parada Jesus dá mais valor pra uma outra parada Que talvez não tenha tanto a ver com uma cura pra um corpo físico Mas pra um aspecto espiritual Fala aqui pra mim Qual é o valor que você tem atribuído aos assuntos espirituais da sua vida? A sua vida espiritual Realmente você entende que nós somos pecadores? Que a gente faz coisa que realmente desagrada a Deus? O que é pecar? Pecar significa errar o alvo Então quando a gente peca A gente tá fazendo coisa que não deixa Jesus feliz Então Jesus olha pra uma outra parada que é o perdão Fala aqui pra mim Qual é o valor que você dá pra isso? Quantas pessoas não estão tão interessadas em receber algo de Deus Que Deus dê alguma coisa pra ela Que Deus faça alguma coisa por ela Mas quantas dessas pessoas realmente estão preocupadas Em receber quem sabe o perdão pelos seus pecados Sabe isso envolve uma coisinha chamada conserto Consertar a vida Consertar a coisa que talvez esteja errada Precisando ser consertada Jesus dava muito valor pra isso Se você for ler em João 6, 26 Você vai ver que Logo depois de uma multiplicação de pães Um milagre que aconteceu Onde aproximadamente 5 mil homens foram alimentados E ficaram satisfeitos Um milagre que aconteceu No versículo 26 Jesus fala isso aqui O fato é que vocês querem estar comigo Não porque entenderam os sinais miraculosos Mas porque eles dei de comer e ficaram satisfeitos É muito louco isso Jesus tava meio que censurando os caras por causa disso Pelo foco apenas em querer andar atrás dele Pra ver milagre Apenas andar atrás dele Por causa de bênção Então é essa mesma situação Pra Jesus A parada é sempre mais profunda Do que simplesmente Toma, tá aqui a tua cura Lá na passagem que a gente tava vendo De Lucas Você acha que ele não curou o cara? Bom, se você for ler Você vai ver Que o cara foi curado O cara recebeu a bênção dele E tudo bem Ele foi curado Mas É interessante perceber Que na real Jesus ele tá interessado Em outra parada A cura A bênção Aquilo que você pode receber Que todo mundo quer receber Ela não é um fim Mas ela pode ser um meio Pro fim É isso que ele tá dizendo Em João 6 Vocês estão comigo Não porque entenderam os sinais miraculosos Mas porque eu dei comida pra vocês Multipliquei pão e peixe Vocês ficaram satisfeitos Comeram, se fartaram e boa E agora estão atrás de mim Querendo ver de novo Quando que eu vou multiplicar a comida E ficar dando pão pra vocês Cara, a parada não é pão A parada não é a cura pro corpo A parada é muito mais profunda Então a gente não tá com Jesus Por causa disso E é justamente As pessoas que estavam atrás dele Apenas por causa disso Que ele tá censurando Nessa passagem Lê lá Que é muito melhor Do que eu falar Voltando pro texto principal De Lucas Vai ficar bem claro isso A primeira coisa que Jesus Fala quando vê A fé do cara é Meu Seus pecados estão perdoados Quer dizer É algo espiritual É algo mais profundo Do que simplesmente receber Uma cura pro corpo Mas o cara recebeu algo Muito melhor Que a salvação da sua alma Cara Eu não sei se você Entende a profundidade disso Mas isso é muito sério Como que tá isso Na sua vida Como que tá O teu relacionamento Com Deus Sabe Esse encaixe Essa harmonia Em relação As tuas práticas Isso é muito importante Mas beleza No final O cara recebeu a benção Né Jesus não apenas Perdoou ele Pelos pecados Ou seja Ofereceu pra ele A salvação Pra sua alma Como também curou O corpo do cara Agora Olha que interessante isso Versículo 25 Imediatamente À vista de todos O homem saltou Sobre seus pés Pegou sua maca E foi para a casa Glorificando a Deus Todos os que estavam ali Ficaram cheios De espanto e temor E glorificavam a Deus Dizendo Hoje vimos coisas Realmente notáveis Então Jesus curou o cara O cara saiu de lá Botou a maca Debaixo do braço E foi embora Glorificando a Deus E as pessoas Que viram isso Adivinha só Elas também Glorificaram a Deus Então isso me leva A uma terceira percepção Aqui Que é o seguinte Aquilo que eu peço Aquilo que eu tanto Quero receber Ela precisa ter Uma finalidade maior Do que simplesmente Eu ser beneficiado Aquilo que O cara pediu Levou glória Pra Deus Na verdade Esse é o motivo Pelo qual a gente foi criado Nós fomos criados Pra glória de Deus Você pode pensar que não Você pode falar Não, nada a ver Eu fui criado Pra viver A minha vidinha aqui Sei lá Estudar Trabalhar Casar Ter filho Me aposentar E morrer Será que é só isso? Não Você existe Você foi criado E eu fui criado Com uma finalidade Principal A glória De Deus Pra glória De Ele Então tudo Que a gente fizer Precisa estar relacionado A isso Nesse caso Aquilo que o cara Recebeu Trouxe glória Pra Deus Tanto Da parte dele Quanto as pessoas Que estavam vendo O que aconteceu com ele E glorificaram a Deus Por isso Sabe Se eu receber Alguma coisa hoje Ou se você Receber alguma coisa Que talvez você esteja Muito pedindo Ou que eu esteja Tanto pedindo Será Que a glória Vai ser de Deus? Será que quem vai ser Elogiado Por causa disso Vai ser Deus? Ou é pra eu Ficar me achando? Ou é pra você Ficar se achando? Então tudo Que Deus Quer te dar Traz Elogio E louvor Pra Ele mesmo O resultado final Que seja esse Glória pra Deus E aproximação Com Ele Pensa nisso aí Tá? E amanhã tem mais Falou Tchau 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 Tchau